O Itaú já chegou, Ana? Ele não vai demorar, mas a Dona Elisa já está aqui. Você fica aqui, princesa. Não se preocupe, eu já tenho. Tá, tá, tá. Nada disso, mulher. Não vai ver os convidados até o noivo chegar. Mas eu quero ver que chegou. Eu quero ver meus amigos, quero ver o Rui. Não, não, não. Você vai esperar. A noiva não pode chegar antes do noivo. De onde você é? De mato? Você vai esperar. Rui, pelo menos por telefone. Eu tenho que dizer pra Maribel que... Vamos logo pro aeroporto. De lá você liga, tá? O que estão fazendo? Rubi, o que significa isso? Como não vai chegar? É o casamento do nosso filho. Elisa.